Marcelão, essas queimadas e eventual queda nas ações do setor agro podem ser uma oportunidade? Eu não acho que é uma oportunidade, acho que é justamente aquela prova do que eu falo consistentemente com relação à ação do agro, certo? Essas queimadas aí são causadas por o quê? São causadas por... Tirando a parte ali que tem um pedaço ali que é causado por... É mais um ponto que eu... Reforça ainda mais, sabe? Tem uma parte ali que é causada por interesse de terceiros, certo? De queimar a área ou então pura e simplesmente de causar estardalhaço e por aí vai. E tem um pedaço disso que é auxiliado pela questão environmental, pela questão de meio ambiente, certo? Então assim, quando você vê a análise da SLC Agrícola que eu falo, você vê que a minha reclamação, a minha questão com esse tipo de operação é justamente essa, certo? O que eu falo lá 200 vezes é justamente isso. Não importa o quão boa seja a gestão desse tipo de operação, você sempre acaba sendo refém de fatores exógenos, certo? E aí eu cito lá, clima, preço de comodity, por aí vai. Isso que aconteceu agora não só não é uma oportunidade para mim, como é uma prova cabal do que eu estou falando, certo? É justamente mostrando o que eu estou falando. O que eu falo consistentemente é o quê? Aquilo dali, você tem operações que são definidas por uma sequência de coisas que estão fora do controle das operações e que nesse momento estão cheias de volatilidade. Por exemplo, clima é uma coisa que anteriormente, 20, 30 anos atrás, era uma coisa muito mais estável do que é hoje em dia. Hoje em dia está cada vez mais volátil para caramba. Então assim, você pega ali operações que... Você vê isso em operações como a serena, certo? A safra de vento não tem qualquer nível de... A previsibilidade é muito pequena porque é uma volatilidade muito grande. E ali não tem um efeito gigantesco, tem algum efeito de piora na qualidade. Mas nesse caso aí de operações do agro, faz muita diferença como está o clima. Então vem queimada ou frio demais. Teve tempo atrás que a gente teve frio demais que afetou ali as operações de cana-de-açúcar, certa, usinagem. Então assim, isso daí não só não torna para mim uma opção, uma oportunidade, como prova o meu ponto, certo? Meu ponto é, não dá para ter aquele tipo de investimento no meu portfólio porque eles são dependentes demais de fatores exógenos que eu não controlo e não consigo prever. Vide o nível de queimadas que a gente teve agora. Não tinha previsão desse tipo de coisa acontecer. Foi, se não me engano, o maior nível da história registrada e blá, blá, blá. Esse tipo de coisa é justamente o que prova o meu ponto, certo? Você tem ali fatores que afetam aquilo ali que você simplesmente não controla. Então não, não vejo como oportunidade, não vejo como nada, nada positivo. Vejo como bem negativo. Esse efeito negativo no preço dos ativos por causa de um efeito negativo do clima que não se controla e não se prevê é justamente o problema com aquele tipo de operação. Então não, nenhum interesse justamente por causa disso. Ele fala ali 300 talvez, eu teria que reavaliar a operação, mas a última análise que eu fiz do ativo não é uma análise que propriamente me chama a atenção de forma mais positiva com a expansão deles, patinando um pouco e tal, não sei o quê. Não é negativa, mas olha, ela é um pouco mais diversificada e tal, mas assim, não tenho interesse nesse momento. Vou ter que reavaliar, tá?